Ó, tá aqui na frente. Caralho. Porra? Beleza. Que bom não. Deu um voo no site sem querer. Não, me lembrou que eu não queria nem. Rapaz, eu não quero nem saber. Mas agora eu só fumo nesse jogo. Só vou fumar. Ó um avião. Ih, sumiu. Lost. Tá lá na ilha, essa porra, velho. Caralho, morreu entre outros. Sumiu o avião no ar, mano. Nem foder, Fredão. Ah, não. O cara tá camperando com a bazuca na mão, Fredão. Nem fudendo, velho. Ô, cai aqui. Aqui, ó. Pode cair ainda, vai pegar o loadout, você vai ver. Não, aonde? É o negócio lá que... É tipo, nós fazemos um recon e vem o loadout. Pera, cadê? Aonde? Marca. Cai no laranja. No nosso lugar mesmo. No laranja? Ué? Como assim, mano? E o tal do satélite lá? Não fui lá ainda, não. É, esse aqui, ó. Mas peraí, deixa eu pegar uma arma aqui que eu sei... Tô só na resenha. Ai, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai. Olha isso, cara. Esse, esse... Mano, foi mal, velho. Mas essa coronhada é muito apelona, velho. Eles nerfaram, você viu? Agora é três coronhadas. Qual que é esse tanque aí que eu não vi? Você vai ver, você vai ver, já, já. Eu vou numa loja aqui comprar um lodas, mano. Tô com muito money. Oh my god, hein. Ganhei na bandeira. Pô, desse, mano. Tô voltando aí, velho. Olha lá, ó. Você viu a arminha de prego já, Xavier? Já, muito apelona, né? Nossa, tá gostosinha, velho. Olha isso aqui, bro. Será que devem matar esses caras aqui que eles são de resenha? Que isso? Nossa, o Xavier encomendou o tanque aqui, mano. Caralho! Agora pega, filho de janeiro. Bora, bora! Vem, então. Vai, metralha aí, filho. Entra no barril de metralha aí, ó. Vem. Agora os caras não vão entender nada, fila da... Cadê os caras? Não sei. Tem que bater o envio. Vamos bater o envio. Calma aí. Vou aqui na loja. Os caras vazaram, Xavier. Aqui, aqui, aqui. Na esquerda. Dentro dessa parada tem. Da ré, da ré, da ré, da ré, da ré. Deu bem, olha lá. Pera, pera. Não, só tô... Tem mais um, tem mais um. Aí, tá sem azul aqui dentro. Sem azul. Boa, Xavier. Boa. Calma. Mano. Vamos pegar o ataque 1, o Evie, mano. Vai dar bom. O Evie, o Evie, o Evie. Bora, bora. Deixa eu pegar uns colete aqui, que eu tô zerado. Eu mando só o lado do lado. Olha a cara dele, velho. Escopata, velho. Bora, porra. Bora, porra. Olha lá os caras lá, ó. Olha lá os caras lá, ó. Eles se fuderam, então. Bora, 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 bora. Não, desce a spread aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Escaira dando tiro aqui. Ah, tá. Tem um cara com uma arma muito apelona aqui nessa frente, velho. É aquele LMG, fodona. Calma aí, ó. É isso, cara. Deu uma pregada no cu dele. É resenha nela. Ela é mó boa, velho. Deixa eu fumar meu charuto aqui, senão eu não fico calmo. Tranquilo, né? Vamos tirar tal. Ele não veio. Que isso? Faz vante pelo caminhão? Como que faz o vante pelo caminhão? Deixa eu ver. Tem como? Nossa, tem uma longe. Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. Nem fudendo, Xavier. Nem fudendo. Vambora, vambora. Peraí, peraí. Nossa senhora. Olha o cara no aberto aqui, ó. No azul, no azul. Depois a gente pega na loja. Bora, bora. Olha lá, no meio do aberto lá. O cara não tá entendendo nada, velho. O cara quer paz. Agora ele vai pro aberto? Não. Esse cara não vai sair dali tão cedo, deixa eu ver. Roubou. Não, nem fudendo. Não, nem fudendo. O cara roubou nosso caminhão, velho. Vamos matar esses dois aqui. Depois a gente recupera esse caminhão. Nossa, velho. Tô sem bala, velho. Só uma. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Boa, 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 boa. Valeu, 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 valeu. Onde que o cara foi, inclusive, com o nosso caminhão? Ali, ó. Ele tá aqui do lado, Xavier. Ele largou o caminhão. Bora lá recuperar, mano. Bate aí, bate aí, bate aí. Ah, não tem, pô. Não tem, não tem direito. Vem, eu dirijo e você atira. Bateu o envio automático? Ué, o que aconteceu? Oxi, bateu o envio automático. Tá porra, velho. Caralho. Caralho. Será que tem um envio infinito nesse caminhão aí? Acho que não, velho. Eu acho que ele bateu mesmo. Quando eu entrei, ele bateu. Cara, que doideira. Essa pistolinha aí é muita pelona, né, velho? Você tá? Essa aqui tá massa. Eu vi o Nine jogando com ela ontem. Eu falei, caralho. Pega o caminhão doidão lá, que eu tô perseguindo esse louco aqui. Mano, o envio não acaba nunca, velho. O caminhão, Xavier. O caminhão é o capeta, mano. Bora pegar o caminhão. Vamos embora. Caralho, o caminhão é o capeta, mano. Mano, isso aqui é troll. Não tem lógico isso aqui, Xavier. Você tá com o tronco aí, né? O cara aqui, ó. Bora, Xavier. Caminhão do demônio. Não, esses prédinhos não vão ser bons, não. Ó os caras aqui no meio do aberto. Vai, Xavier. Bora, Xavier. Bora, caralho. Os caras... Corre, caralho. Corre, porra. Corre, caralho. Isso! Mamamo, velho! Como? Nossa senhora. Não tava de goste, mano. Armas espaciais não, Sam. Ô, Sam. Não é armas espaciais não. É armas especiais, porra. Ai, me dá, 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 me dá. É ZRG, ZRG. Tá uma delícia essa sniper. Bora pegar essa coroa? Peraí, peraí. Vamos, peraí. Peraí, deixa eu pegar essa arma aqui, doidão. Mataram a coroa. Morri, 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 morri. Tô, tô com tigo. Pera, não tô com tigo, na verdade. Quase. Não, a coroinha... Os caras mataram ela. Eita, lagou tudo. Boa, Xavier. Ó os caras lá, os caras tretando lá. Não, peraí que eu vou não dar bala nesses, nesses loucos aí, ó. Colete azul. Eu vou com maior confiança. Eu não tô nesses caras, não. Matei. Puta que pariu. Longe pra porra, véi. Ó, ele tá aqui. Marca, marca, marca. Ele tá revendo amigo dele, é dois caras dentro desse problema. Boa. Nossa, que arma boa. Mano, eu queria fazer o bagulho do caminhão, véi. Vamos lá no Super Store ver se tem. Nossa, os caras pediam... Sobe, 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 sobe de ele, sobe de ele. Sobe, sobe, sobe. Aí, sobe, para, sobe, para. Para, para. Não. Ah, eu tirei o azul dele. Vem, vem, vem. Ai, nas costas, Xavier. Puta que pariu. Morrendo por um gordão verde, véi. Olha. Que arma era essa aí? Vem. Essa arma dele? Nem sei, mano. Tô muito tenso, Xavier. Acho que eu vou fumar um charuto. Eu percebi. Eu percebi que melhoraram os loots, né? Nossa, tá muito melhor. Loot do chão. Sim. Melhoraram até dinheiro, tá ligado? Tô achando muito dinheiro. Em todo lugar que eu vou. Comprar um invisão aqui. Comprar plate para nós. Deixei dinheiro na loja. Calma aí, tem um cavino aí. Matei! Puta que pariu, mano. Nossa, mano. Mano, essa arma de prega é muito forte, velho. Aqui mesmo, agora... Ó, ó, o caminhão aqui, Xavier. Vamos roubar. Vem, vem, direita. Direita aqui, ó. Azul aqui. Azul. Azul, azul. Bora, bora. Azul. Cadê, doida? Aqui em cima aqui, ó. Os caras acabaram de pedir o caminhão. Ah, fodeu. Se eles pegarem, eles vão rasgar, não é doido? Não, vão não. Eles estão de caminhão lá, ó. Deu bem, um. Me roubou. Passei em cima. O outro pulou. Tá sem azul. Sem azul, Xavier. Sem azul. Me clica, me clica, me clica. Xavier. Bora pegar o caminhão dos caras, Xavier. Bora, bora, bora. Porque eu tenho que utilizar, bora. Se moventa, se moventa. Da onde, da onde? É um rapaz, filho. Pega, não é no... Ah, tá achando o quê? Esse caminhão é nosso por direito. É, irmão, não. O cara não vai entender nada. Já vamos comprar o EV, filho. Comprou o EV, comprou o... Aprimorar, aprimorar. Pera, pera, pera. Eu dirijo. Aqui, ó. Lante. Uhul. Uhul. Caralho, tem vários bagulhos. Tem vários, velho. Dá pra aprimorar ele fudido, mano. Quer pegar esses loucos aqui no chão? Acho que nem tem como. Ah, vai sim, vai sim. Vai, tem como sim. Olha eles lá. Passa, passa, passa. Não vai passar daqui. Acho que eu fiquei preso. Vai, curva. Eu derrubei um, eu derrubei um. Já se aproximando. Vamos pra zona segura. Tem um outro bagulho de caminhão. Fudeu aqui, velho. Como é que eu tô colando? Tenta entrar no caminhão aqui. Nossa, que merda. Tem um cara embaixo, tem um cara embaixo. O de cima, o de cima não deu conta. Vamos entrar aqui dentro, cara. Pulou, 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 amigo dele. Pulou não, pulou não. Tá em cima ainda. Eita porra. Tá sem azul o meninão. Ele ficou cercado, ele ficou cercado. Chega pra frente um pouquinho. Mais um pouquinho. Tô tomando bala lá de cima, velho. Peraí, peraí, peraí. Tem um cara aqui dentro, corvo. Nas suas costas, suas costas. Ele tá dentro da casinha. Vai ligar. Cê é azul, cê é azul, Xabê. Boa, 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 boa. Vambora, vambora, vambora. Ai, ai, calma aí, calma aí, eu preciso sair do gás. Ah não, véi, fodeu. Caralho, vai embora, vai embora, vai embora, Xabê. Vai embora, vai embora. Ô, Legacy, é o seguinte. Tem um caminhão de uma missão. Não, não quero spoiler. É spoiler. Não. Tá bom. É spoiler se eu não vi? É, se cê não viu, é. Tá bom. Mas entra com nós que a gente faz que cê. Entra com nós que a gente faz que cê. Só cabe essa aqui. Sobe, sobe, sobe. Eu vou dropar lá embaixo. Vamos subir nos caras. Aumentou? O meu tá zoadão também, véi. Nossa, esse cara tá de HDR, mano. Que porra é essa, cara? Aqui, Curve. Consigo, não. Consigo não. Sobe, sobe, sobe. Vou subir. Joga de escala, levei o buff. Confia no chat, não. Confia não, confia não, confia não. Oh, tô puxando, tô puxando. Peguei uma instan aí. Deixa eu vir. Deixa eu usar bridge, deixa eu usar bridge. Não tem bridge, fodeu. Deixa eu vir não, deixa eu vir não, Xabê. Os caras é bom, Xabê. Fodeu, fodeu, fodeu. Give it a day, give it a day. Tá rushando os dois. Os dois tão puxando em cima. Não tem bridge, mano. Não tem bridge. Olha os caras, Xabê. Não, Xabê. Deus, Deus. Eu não ia fazer nada mesmo. Os caras tá... Essa arma não tem como trocar. MG 82. Ah, não. Mentira que eu peguei a classe errada, véi. Cadê os caras? Ai, ai, mano. Achei. Acabou aqui o... Nossa, o cara tava lá no topo do prédio. Mano...